Aplausos Aplausos E aí Ana, explicá-lo Aplausos 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 Agora me contava mais trabalho, por favor. Agora me contava mais trabalho. Agora me contava mais trabalho. Agora me contava mais trabalho. Agora me contava mais velocidade e... Vale? Nós tínhamos feito o challenge... Então... Passando por este intercedente, cada um do nosso grupo tem que ir, dar como... Primeiro vamos cortar uma asia de puertas, outra vez. Cogemos uma mão, levando uma mão, volta e levando a um equipe. E a outra se corta, é em tal coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se não vai a vôr. Vamos somando a la ilha. En principio da parte, no mobilidade, mas é no pa variante. Se começa a dar trabalho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Aplausos. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.